Simbora de rapidinho pra começar a semana? Simbora. Vou falar de substituta, pessoal, porque a Globo já tem três tramas cogitadas na... Olha... Três tramas... Na o que, fã? Na fila, né, gente, de Mulheres de Areia? Eu já sei até que tramas são. Como assim, fã? Eu fiz essa pausa, já vi... Olha, eu não li notícia nenhuma, mas eu chuto. Há viagem cheia de charme e cabocra. Não li notícia nenhuma, mas eu chuto essas três. Inclusive, eu acho que elas vêm aí nessa faixa. Seria cheias a primeira reprise HD daquela faixa? Não sabemos. Vamos ver aqui. A Globo está reprisando a novela Mulheres de Areia na faixa de edição especial. Que ainda tem vários meses pela frente, com a terminação ano que vem. No entanto, já começaram a surgir especulações, tá, gente, né? Das próximas reprises do horário. Olha só, vamos lá. Vou apurar essas partes aqui, tá, gente, né? Porque é tudo enrolação. Ih, errei. Eu errei. Pelo menos errei uma. Uma das novelas mais contadas para substituir o folhente Caras e Bocas de 2009, que já estava sendo considerado como substituto de chocolate. No entanto, como se trata de outra obra de valsinho, o senhor estava interessado em dar um descante à imagem dele. Mas Caras pode ser a escolhida. Agora eu acertei... Ah, não. Pelo que eu vi aqui, eu errei só uma, gente. Eu acertei duas e errei uma. Eu chutei a viagem. Mas não duvida a viagem vinha também, não, tá? Porque Mulheres de Areia e a viagem seria interessante. Aí depois vem com outra novela. Outra opção de destaque é Cabocra. Já faz um tempo que querem reprisar essa, né? Trata-se de uma novela que explora histórias rurais de Benedito. Uma escolha que pode sofrer na popularidade desse estilo. Não, meu filho. Não quero nada. Não sei nem por que apareceu esse negócio aqui. E Cheia de Charme também, tá, gente? Já reprisada não vale a pena também. É bem, vem aliada. Como possível, substituta. Olha. Hum. 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 Eu escolheria a viagem. Na minha escolha. Se eu fosse diretor, eu escolheria. Depois, eu acho que eu colocaria Tabocra. Caras e Bocas. E aí, aí sim, viria com Cheia de Charme lá pra 2025. Eu acho. Né? É. É. Ou 26, né, gente? Peraí. Essas novelas passam quase aqui na íntegra. Tipo, dá pra reprisar duas em um ano. Né? É. Terminando Mulheres Apaixonadas. Mulheres de Areia. Vem a viagem. A viagem termina lá por volta de quase dezembro. Aí vem Cabocra. Aí termina Cabocra. Já vem. Caras e Bocas. Depois vem a... Dá até pra 2025. Dá pra ter um planejamento bom pra faixa. E volta de mês, você pode pegar alguma outra trama surpresa, tipo Alma Gêmea também, né? Inclusive, eu acho que seria interessante. Depois de Cabocra jogar Alma Gêmea. E depois joga Caras e Bocas. E depois joga Cheia de Charme lá pra 2026. Interessante. Eu acho que, inclusive, eu acho que essas que eu citei aqui. Claro que tem uma ou outra que eu acho que talvez aponte aí. Tipo, por amor. Uma história de amor. Talvez venha nessa faixa aí. Eu duvido muito que venha. Pelo menos por amor. Por amor, acho que talvez venha. Não vale a pena ver de novo. Mas eu acho que história de amor que tá reprisando no Viva. Talvez seria interessante. Ela não reprisou muito. Reprisou uma vez só. E duas vezes no Viva. Então eu acredito que pode a Globo surpreender. Um anjo mal também. A gente nem cogitou. Então tem várias coisas aí que eu acho que a Globo pode... Pode surpreender. Enfim, essas faixas aí são de novelas leves, né? E tá indo bem a faixa, né? Marca 12, 14, 15 pontos. Às vezes 18. Quando tá no temporal lá em São Paulo. Qual novela você gostaria que substituísse? Fã, quando é que vai? Eu não sei, gente. A novela ainda tá no meio da novela. Mas deve terminar lá por volta de... Fevereiro, março. Eu não sei, tá? Mas deve ser por aí. Quase abril que deve terminar. Não é porque eles passam a novela na íntegra, né, gente? Então é como se fosse uma exibição de... Sete, oito, nove meses. Então demora muito pra terminar. Lá não tem cortes. Então se tiver cortes são mínimos. Enfim. Muito obrigado pela companhia. Milhões de beijos e até... Até uma tarde, hein? Seis horas e nove horas. Fui, mas eu volto. Você sabe. Ou não, né? Se não for inscrito, nunca que vai saber.